Música Projeto Integrado e Eco Sustentável, que reaproveita a água dos tanques, trocada diariamente para irrigação da produção agrícola, tem transformado o reassentamento Santa Rita, distante 54 quilômetros de Porto Velho, como referência em criação de pirarucu. Prova de que a produção nas pequenas propriedades é possível em Rondônia e em outros estados da Amazônia Legal. Pesquisas comprovam que a água que sai dos tanques de criação de peixes é rica em nitrogênio, fósforo e potássio. Por isso, no modelo tanquilona, a água que é trocada diariamente fortalece as plantas. O método é chamado de fertirrigação. A ração tem um teor elevado de proteínas, é uma ração balanceada para o peixe. Só que o peixe, como todo organismo vivo, não aproveita 100% do que consome. Ele gera os excrementos e esse excremento bastante rico, com o resíduo total da ração, vai para o termo de decantação. Banana, melancia, açaí, tudo irrigado com uma água rica em nutrientes. A água comum serve, mas como não tem nutriente, eu teria que repor. Digamos aqui, como o nosso solo é muito fraco, teria que repor 70%, 80% com adubo. Isso ocorre porque, segundo este engenheiro agrônomo, as plantas precisam de nutrientes, que nem sempre estão presentes no solo. A fertirrigação, aplicada de forma correta, pode realizar essa correção, além de reduzir gastos com a aplicação de adubos. O resultado tem sido positivo. Plantas fortes e sucesso na colheita. Resultado do consórcio de produção, ou seja, diversas atividades produtivas integradas. A gente tem observado que as plantas que têm recebido essa água, elas têm tido um desenvolvimento muito melhor do que em outras propriedades onde a gente utiliza a irrigação normal, sem esse sistema. Então aqui a gente já tem produzido milho verde, abóbora, pimenta de cheiro, açaí, abacaxi, vários tipos de frutas e hortaliças que têm se desenvolvido muito bem. A fertirrigação pode ser utilizada em qualquer cultura, mas é necessário a permanência no tanque de decantação, pelo prazo de uma semana. De acordo com Vinícius, neste período, os micro-organismos presentes na água, que se alimentam de materiais orgânicos e do resto de ração dos peixes, transformam elementos tóxicos em nutrientes benéficos às plantações. Dia após dia, Domingos e Socorro recebem visitas de produtores interessados em ingressar no mercado de criação de pirarucu, através do modelo Tanque Lona. Este casal ouviu falar do projeto e veio conhecer de perto a possibilidade de negócio que incentiva pequenos produtores. A intenção é implantar o modelo de Tanque Lona em uma propriedade no interior do estado do Amazonas. A gente está fazendo esse análise todo, para trocar o nosso em breve. A gente quer começar logo, vai depender das condições, mas nós queremos começar sim. A gente quer começar logo, vai depender das condições, a gente quer ir para o nosso em breve. A gente quer ir para o nosso em breve.